E a partir de segunda-feira, a Secretaria de Estado da Saúde vai enviar aos municípios 86.730 doses das vacinas contra a Covid-19. Também vai iniciar a distribuição da vacina da Pfizer para os municípios que levaram em conta a logística que o imunizante exige. Por isso, hoje foi realizada uma capacitação com os coordenadores de imunização dos municípios sobre a utilização da vacina da Pfizer. Capacitamos hoje os 75 municípios para a utilização da vacina da Pfizer, que é uma vacina nova para esses municípios. Então a gente precisou fazer essa atualização para que eles pudessem entender o prazo de aplicação, já que a gente tem cinco dias para a utilização, o volume da dose aplicada, que é um volume diferente do que vem sendo aplicado, é um volume só de 0,3. Então tudo isso foi orientado aos municípios para que ocorra essa vacinação de forma segura e eficaz para a população. Então os municípios pegam a vacina na segunda e tem até a sexta-feira para aplicar 100% das doses da vacina Pfizer.